O sêmen é de um nível extraordinário de potência? É uma das coisas mais potentes, se você souber como utilizar? Ele pode ser transformado em um nível diferente de função? Absolutamente. Isso pode ser comprovado cientificamente? Qual a importância do sêmen de um homem para o seu bem-estar físico, mental e espiritual? Desperdiçar nosso sêmen pode nos prejudicar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física? Seja você um homem ou uma mulher, você passou a existir porque isso é 50% do ingrediente? Sim? Bem, nós temos pele, temos células epiteliais, temos cabelo, temos muitos outros aspectos do corpo, você sabe, coração, fígado, rins, tantas coisas. Todas essas células têm uma certa potência à sua própria maneira, mas o sêmen é de um nível de potência extraordinário. Ele pode criar uma vida completamente nova. Bem, hoje você pode pegar uma célula epitelial e fazer muitas coisas em um laboratório e talvez possamos lhe clonar, certo? Portanto, o potencial está aqui também, mas não está na mesma dinâmica que existe na célula a qual você está se referindo como sêmen. Então, na cultura iógica, isso é chamado de víria. Víria também se refere ao que você chama de vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais dura. Portanto, no corpo humano, víria é considerado como vajra. Isso quer dizer que é uma das coisas mais potentes se você souber como usar. Bem, como usar isso? Quer dizer que você pode usá-lo para produzir uma criança? Isso é uma coisa? Bem, se você está... Essa pergunta está sendo feita porque você o está usando para derramá-lo nos lençóis da JNU. Ok? Se é assim que você o está usando, bem, essa é a sua compulsão independente do que você faça. Isso não é algo para ser julgado moralmente, essa não é a questão. A pergunta é qual o nível de compulsão que a pessoa tem. Mas qualquer coisa neste corpo pode ser transformado em um nível de função diferente? Absolutamente. Não apenas o sêmen. Tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponha que eu dê a você todos os ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para todos vocês. Você acha que todos vão produzir a mesma sopa? Não. Vocês produzirão 500 variedades de sopas, embora com os mesmos ingredientes. Isso é tudo o que está acontecendo conosco no momento. Todos somos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja como cada um de nós é diferente. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der ingredientes para fazer uma sopa, você pode fazer uma ótima sopa ou uma péssima sopa? Depende do tipo de habilidade que você tem, não é? Então, isso vale para tudo, não apenas para o sêmen. Cada dimensão de seu corpo e de sua mente, você pode transformar em algo extraordinário, ou pode torná-lo medíocre, ou pode torná-lo um problema sério. Cada aspecto de sua vida, isso também se aplica a esse aspecto da vida. Veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você quer produzir uma certa, digamos, células epiteliais, o quanto de energia o corpo gasta nisso. E se você quiser produzir uma célula que você chama de sêmen, o quanto de energia o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser comprovado cientificamente. Portanto, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente isso tem uma potência se você souber como explorar. Mas você tem competência para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o sadhana necessário e a orientação para fazer isso? Essa é a grande questão?